É aqui? É aqui mesmo. André, isso aí tá me cheirando a uma grana preta. Tu tem certeza que o Corona é guitarrista? Quer ver o dono do estaleiro ser guitarrista? É, tu me entendeu. O guitarrista é vagabundo que faz dinheiro falso. Tá maluco, né, meu? É muita erva pra um sujeito só. Deve ter muito treta nessa jogada. Pô, meu irmão, ninguém fica rico construindo barquinho. Isso aqui não é barquinho, não. O estaleiro constrói navio mesmo. O teu magnato é mais safo do que eu, hein? Escuta aqui, ô cara. Ele é mesmo teu tio? Quer ver a carta que meu pai mandou? Não, não, acredito. Acho que eu gastei meu pisante até aqui, à toa. Como é que a gente vai entrar nessa muvuca aí? Pulando muro? Esqueceu que eu sou parente? É. Como é, companheiro? Tudo bem? Não lembrava de mim, não? Sou o sobrinho do doutor Ernestides. E o que que você quer? Falar com ele. O doutor Ernestides tá viajando. Ah, não se incomode não, que a gente se entende com a patroa dele, meu irmão. Alô, pra cima de mim, cara. Vou andando. Pega leve aí, meu irmão. Pega leve, ô serviçal. O rapá aqui é sobrinho do chefão, aí. Tu pega leve. Se ele é sobrinho, eu sou o cunhado dele. Qual é, ô, Zanon? Tá pensando o que é o que? Que é São Pedro? Tá pensando o que é o que? Tá pensando que eu sou balão furado pra tu me tirar a bucha? Para, cara. Para com isso. Falei, não era pra vir aqui, não adiantava nada. Falei pra você. Tu te conforma demais, hein, meu irmão? Tu te conforma demais. Agora eu vou entrar. Vou entrar. Esse cara tá pensando o que? Me barrar assim na porta? Vou entrar. Nem que seja voando. Me diz como. Não sei, mas vou entrar. Não vou sartar. Não vou sartar. Pô, eu dou a volta por cima. Não tô entendendo nada, Miro. Mas tu vai entender. Tu vai me entender. Deixa o caretão ali moscar. Quando pintar um carro, a gente pula o muro. Fica na tua, hein? Fica na tua. Fica na tua. Fica na tua, hein? 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 A boca é livre, companheiro. Conheço esses caras aí, tudo artigo. Tudo igual a nós. Começo de vida, passou tudo pela pensão palácio. Não estão com uma roupa muito... ...mixa pra ficar na lei desse povo todo, não? Que roupa mixa? A história de moda não existe mais, não, companheiro. Isso aqui não é desbotado, não. É dela ver. A vagabunda inventa aí que luxo é lixo e tudo bem. O resto é figuração. Tudo bem? O porteiro tá lá atrás. Dá noce. Dá noce. Disfarça, disfarça. Faz qualquer coisa. Faz o quê? Sei lá, coça a cabeça, subia. Jeita neia, meu irmão. Tá, hy? Ítio. Tá, eu tô muito trevão. E já, eu tô muito, cara. E aí? Lá é barata, né? Lá é barata. Obrigado. E aí? Que trevão, irmão. É barata, hein? Não, não, não.